Música Que braseiro que fornaia Vamos aprendê-la na tonalidade de Dó maior Ritmo de baião, polegar pra baixo E duas vezes com as unhas Desse jeito que a gente está fazendo a batida Tomem muito cuidado Pra não parecer valsa O baião fica da seguinte forma Música Enquanto que a valsa é Música As batidas são as mesmas Música Quando oei na terra ardendo Qual fogueira de São João Eu perguntei A Deus do céu Ai, porque tamanha Frutinha só Eu perguntei A Deus do céu Ai, porque tamanha Frutinha só O resto da canção Segue a mesma harmonia Porque a melodia toda repete O que muda é apenas a luta Música 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 Música